Boa noite, você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Tributação. De cada real que o brasileiro gasta com tarifa telefônica, 40 centavos são de tributos. Nós estamos jogando no atraso do país, enquanto países que são as duas economias mais desenvolvidas no mundo, Estados Unidos e Japão, jogam no desenvolvimento. Telefonia móvel. Vem aí o celular multimídia. Baterias de celulares. As empresas de telefonia móvel têm prazo para cumprir as determinações do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Está no ar o Telebrasil TV. A elevada carga tributária do setor de telecomunicações no Brasil é uma pedra no caminho da democratização dos serviços de telefonia. O país tem a maior taxação do mundo. A segunda maior carga de tributos equivale a menos da metade da brasileira. Dona Delacy Ramos tem três filhos que moram fora do Rio. Toda semana, além das ligações normais, ela faz interurbanos para Friburgo, Brasília e uma ligação internacional para Londres. No final do mês, a conta telefônica é sempre alta. Se o imposto fosse menor, seria bem melhor para mim, porque eu poderia falar mais tempo com meus filhos, com minha mãe e gastaria, naturalmente, menos dinheiro. O Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo no setor de telecomunicações. Somado todos os impostos estaduais e federais, a taxa chega a 40%. Os Estados Unidos têm a menor carga do mundo, com apenas 3%. Nós, de longe, somos a mais elevada carga tributária. Nós não temos o desenvolvimento que devemos ter, enquanto que esses países têm. O que representa, em última análise, nós estamos jogando no atraso do país, enquanto países, que são as duas economias mais desenvolvidas no mundo, Estados Unidos e Japão, jogam no desenvolvimento. E tem uma arrecadação mais do que confortável, apenas com uma carga tributária sobre o produto final, da ordem de 3% e de 5% Estados Unidos e Japão. No Brasil, além disso, a alíquota do ICMS de 25% aplicada sobre telecomunicações é a mesma de bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes e cosméticos. É que eles entendem que nós deveríamos viver numa sociedade do passado, em que, efetivamente, o perfume é algo muito mais essencial do que a telecomunicações ou energia elétrica. Para cada real que o consumidor gasta em um telefonema, 40 centavos são pagos em impostos. A maior parte vai para os cofres dos Estados com o ICMS. Não adianta a gente fazer um esforço da ordem que está sendo feita, de tal grandeza, para levar o telefone público, telefone de uso individual a todos os cidadãos do país, principalmente naquelas comunidades, naquelas localidades mais distantes. E a gente, com a carga de tarifa que está sendo colocada, a carga de impostos incidentes sobre as tarifas, eles acabam inviabilizando. A Anatel deve enviar ao Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, uma proposta de redução do ICMS para 15%. A proposta será avaliada pelos secretários de fazenda de cada Estado. De acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas para o Conselho Nacional de Telecomunicações, a redução do ICMS não afetaria a arrecadação do Estado. Pelo contrário, em cinco anos, ela aumentaria em 8%. A Anatel está ciente do impacto que tem a carga tributária nos serviços de telecomunicações, então ela está ciente que precisa reduzir o tráfego para que o próprio governo consiga arrecadar o que ele imagina que vai arrecadar, as operadoras consigam fazer a receita dela e, com isso, tenha dinheiro para fazer investimento na rede básica, que telecomunicações, na verdade, é um grande fomento de produtos, de serviços e infraestrutura. Quer dizer, a gente, na verdade, coloca infraestrutura para daí gerem negócios. Mas, por outro lado, eu acho que cinco anos é um prazo muito longo. Quer dizer, a carga tributária que a gente tem hoje é muito alta. Eu acho que em cinco anos, a fuga de tráfego que nós vamos ter por esses meios alternativos, que a gente está chamando de contrabando, vai ser muito alta. A Agência Nacional de Telecomunicações adiou para 31 de julho o início da consulta pública para escolha da tecnologia de TV digital a ser usada no Brasil. De acordo com a Anatel, a consulta foi adiada para que os fornecedores possam estudar melhor os resultados obtidos nos testes feitos pelo Grupo 7 Aberte. As empresas fornecedoras de tecnologia digital, a TSC dos Estados Unidos, a Europeia DVB e a ISDB do Japão, pedem que sejam divulgados os dados brutos sobre os testes. A Anatel estima que sejam necessários 10 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 10 anos para a implantação da rede digital no Brasil. O período de transição entre o padrão analógico e a nova tecnologia deve começar em março do ano que vem. No início de 2002, o serviço deve entrar em operação. O destino das baterias de celular preocupa o Ministério do Meio Ambiente. Aprovada há um ano, a lei que regulamenta o destino final das baterias ainda não funciona na prática, mas as empresas têm prazo para cumprir as normas. Existem cerca de 12 milhões de baterias de celulares em circulação no Brasil. Essas baterias possuem metais que podem contaminar o meio ambiente e causar diversos problemas à saúde. Tem que ser dito para as pessoas que a pilha, quando ela fica, por exemplo, num terreno de lixo comum, com o sol e com a chuva, ela se decompõe e os materiais tóxicos que ela contém acabam contaminando o sol e a água. Mas o que fazer com a bateria que ficou velha? Não tem a menor ideia. Tem que enviar para o fabricante, não é isso? De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, as empresas revendedoras, importadoras e fabricantes são responsáveis pelo recolhimento, reciclagem ou destino final deste material. As empresas têm até o final deste mês para apresentarem seus projetos. Já estamos na fase final de um dos grupos de trabalho que é para a gente poder, dentro de um trabalho articulado de vários setores da sociedade, desenvolver um programa adequado de coleta seletiva de pilhas e baterias, que vai desde toda a logística de coleta até propostas de destinação final e sensibilização da população. Preocupada com a questão ambiental, a CONLURB desenvolveu o projeto de coleta, estocagem e destino do material, que é considerado lixo químico. Há dois anos, foram instaladas 500 cestas em pontos estratégicos da cidade para o depósito de pilhas e baterias. Mas a população parece não conhecer o projeto. A CONLURB recolhe aqui no Rio de Janeiro cerca de 13 quilos de lixo tóxico por dia. Deste total, apenas 20% são de baterias de telefones celulares. Nós precisamos acabar com a cultura do one way, de uso e jogar fora, porque onde a gente joga, isso causa uma série de problemas ambientais. E onde você vai ver, tem uma montanha de lixo, que cada vez mais é difícil em cidades como o Rio de Janeiro você encontrar áreas adequadas para dispor esse lixo. E é um lixo que, na verdade, não é lixo. Você teria muito que reaproveitar desse material. Algumas operadoras de telefonia celular já possuem suas próprias caixas de recolhimento de baterias. A telefônica celular instalou em suas lojas, nos estados do Rio e Espírito Santo, 400 cestas de coleta. Além de recolher o material, a empresa desenvolveu o projeto para ajudar menores carentes. Essas baterias vão ser recicladas por uma entidade ainda a ser contratadas e retornarão à ação da comunidade sob forma de recursos para que ela possa, ao final, tirar uma criança da rua e colocá-la numa escola. A cerimônia de lançamento do programa Telebrasil TV aconteceu ontem em Brasília. Empresários do setor estiveram presentes à solenidade que teve a participação do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. A solenidade de lançamento do Telebrasil TV foi no auditório do Ministério das Comunicações e teve a participação de dirigentes, empresários e executivos do setor de telecomunicações. O ministro Pimenta da Veiga destacou a importância da divulgação das ações no setor que mais cresce na economia brasileira. Achei muito interessante a iniciativa da Telebrasil. Ela vem e supriram a lacuna neste grande projeto de privatização da telefonia que é exatamente divulgar o que tem acontecido. São grandes avanços, seja na operação, seja na parte industrial, são grandes avanços no sistema de regulamentação do serviço de telefonia. Mas isso tem sido pouco divulgado. Portanto, esta iniciativa é de todo modo louvável. A empresa chinesa Huawei Telecom anunciou que vai investir 30 milhões de dólares para produzir no Brasil equipamentos com tecnologia GSM. A rede GSM da China tem 43 milhões de acessos, 18% dos quais fornecidos pela Huawei. 50 engenheiros brasileiros vão receber treinamento na China durante seis meses. Os chineses estão escolhendo um parceiro para os investimentos no Brasil. Trocar mensagens e textos, acessar a internet em qualquer lugar, até mesmo na rua. Tudo isso já é possível através do telefone celular. Com a banda C, o leque de opções do usuário vai crescer ainda mais. Não faz nem tanto tempo assim. Há cerca de oito anos, o Brasil entrava na era da telefonia móvel e o celular se transformava em objeto do desejo do brasileiro. Os primeiros a chegar ao mercado foram os analógicos, da banda A. Depois vieram os digitais, da banda B. E nos próximos três anos, chegarão os da banda C, que vão usar uma nova faixa de frequência, onde será possível falar e ouvir pelo telefone. É o celular multimídia. A união da informática com a telefonia móvel está revolucionando o mercado. Já é possível acionar a internet pelo telefone celular. Mas por enquanto, só textos estarão disponíveis no visor. Várias operadoras do país têm serviços em teste e outras acabam de lançar a novidade. No Rio e Espírito Santo, três tipos de serviços estão disponíveis. Com o Short Message, é possível receber mensagens curtas de texto, como e-mails e notícias. Para trocar mensagens entre dois aparelhos ou acionar a internet, será necessário comprar um novo aparelho. Ele vem com um mini navegador chamado de WAP, sigla em inglês para protocolo ou padrão de aplicação sem fio. É internet de bolso, mas ainda sem imagem. Por enquanto, a tecnologia vai permitir acesso a conta bancária e compras em sites, entre outros serviços. A Telefônica Celular investiu 60 milhões de reais do orçamento deste ano para preparar a sua rede para esta nova fase da telefonia móvel. Para navegar na internet através do celular, o cliente da Telefônica vai pagar uma mensalidade de 10 reais, mais a tarifa da ligação, que é de 29 centavos no horário normal, e 19 quando a tarifa é reduzida. As operadoras garantem que a segurança do novo sistema é total. Hoje em dia, os provedores de internet, os sites dos bancos, eles têm uma segurança, uma encriptografia de 40 bits. No caso do WAP, eles têm uma encriptografia de 128 bits. Ou seja, a quantidade de caracteres encriptografados é maior. Então a segurança é muito maior. A internet via celular, mas ainda sem imagem, representa a transição para a banda C, que de acordo com a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai ocupar a faixa de frequência de 1.8 GHz. A escolha foi cercada de muita polêmica. As empresas, que defendiam a adoção da frequência de 1.9 GHz, que predomina em todo o continente americano, afirmam que a decisão da Anatel vai trazer prejuízo para o consumidor e para a balança comercial brasileira. O Brasil, no momento, se alinhou com a Europa e, com certeza, não vai ser possível substituir a América Latina em matéria de exportações pela Europa. Nós não temos condição de exportar para a Europa e estamos abandonando o nosso caminho natural, que seria a América Latina. A Siemens, que defendia a frequência de 1.8 GHz, comemora a escolha do governo e promete investimentos de 50 milhões de dólares no Brasil. A empresa está trazendo para o país a tecnologia GSM, empregada em 144 países da Europa e Ásia, que já utilizam o novo serviço celular. O objetivo é conseguir 20% do mercado brasileiro até 2005. Para isso, a empresa garante tarifas de até 20% mais baixas e alta tecnologia. Uma das atrações é o SIM card, um chip que fará o celular GSM falar até em países que só usam a frequência de 1.9 GHz. Nos países, seja 1.8 ou 1.9, nós podemos tirar o chipzinho, transportá-lo na viagem, colocar em qualquer outro aparelho, independente da frequência dele. Ele contém todas as memórias do seu aparelho original. Você chama e é chamado com o seu número. As chamadas vão na sua conta de origem. Você tem todas as memórias dos números gravados aqui dentro. Você pode chamá-las. Tudo está contido aqui nesse pequeno chipzinho. A Anatel deve publicar em agosto os editais para a licitação do serviço móvel pessoal na banda C e no ano que vem, nas bandas D e E. O comentarista João Carlos Fonseca analisa a escolha do padrão europeu para a banda C. Quem ganha e quem perde com a decisão da Anatel. A nova faixa acelerada vai permitir a entrada de mais operadoras no mercado que já é disputada por 22 empresas celulares. A escolha de 1.8 para a banda C vai trazer para o Brasil o sistema europeu GSM. Tal sistema está presente em 140 países e vai facilitar o roaming mundial para os brasileiros que viajam para fora. A faixa de 1.9 ficará livre para a implantação nos próximos três anos, espera-se, do sistema sem fio de terceira geração que é o sistema justamente recomendado pela OIT. Ganharam pontos com a decisão da Anatel os fornecedores europeus, sem dúvida, e os novos candidatos que querem operar na banda C. Vai começar, porém, a cobrança, junto às multinacionais, das promessas que elas fizeram para trazer novas fábricas de GSM gerando empregos qualificados aqui no país. A decisão da Anatel não chega, porém, a prejudicar a nossa indústria que terá que se adaptar para a nova frequência. Mas o grande ganhador da banda C é, sem dúvida, o usuário que terá mais opções e, espera-se, terá também tarifas mais baixas. E o setor precisa de menos tributação. É isso. E de Londres, a correspondente internacional do Telebrasil TV, Laís Pimentel, conta como o mercado europeu reagiu ao início do processo de implantação da banda C. A coxa de detalhes e nacionalidades que formam o mercado de telecomunicações brasileiro deve ganhar mais algumas cores com a decisão da Anatel de usar a faixa de 1.8 GHz da banda C, atualmente usada aqui na Europa. Esta impressão geral da imprensa especializada britânica que viu na escolha da Agência Nacional de Telecomunicações o sinal verde para que uma nova leva de competidores entrem ou se expandam ainda mais no mercado brasileiro. E você acompanha logo a seguir o comportamento das ações das teles na Bovespa. O programa de hoje, o Telebrasil, o TV traz ao estúdio Luiz Francisco Perrone, vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Comigo no estúdio está a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo. Boa noite, Perrone. Prazer tê-lo aqui no estúdio. Boa noite. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria que você fizesse um breve histórico do que é a Anatel e qual é a função da Anatel nas telecomunicações. Pois é, a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, foi criada pela Lei Geral de Telecomunicações de julho de 97, se estabeleceu em novembro. É uma agência independente, cuja principal finalidade é promover a distribuição de telecomunicações por todo o Brasil e que os usuários de telecomunicações tenham os melhores serviços aos menores preços em regime competitivo. Qual é o papel da Anatel nas telecomunicações no Brasil? Em poucas palavras, o papel da Anatel é proteger o usuário. E isso quer dizer, a proteção do usuário significa fazer com que as empresas de telecomunicações todas cumpram os seus deveres de universalização, levando comunicação a todos os recantos do país, da maneira mais barata, vamos dizer, com os melhores preços, farta e com qualidade. Eu viro no bato. Eu passo a bola para você. Doutor Perroni, no final do mês passado, a Anatel anunciou uma decisão que surpreendeu todo mundo. Escolheu uma faixa de frequência de 1.9, 1.8 GHz para a banda C, e consequente a D e a E. Quando havia até uma expectativa, os jornais chegaram a noticiar que o governo escolheria a outra faixa. Não existe, nesse caso, uma decisão que seria certa ou errada. Quer dizer, as duas posições, tanto 1.9 quanto 1.8, têm as suas vantagens e desvantagens. E é uma decisão que a gente só vai saber se ela foi a melhor ou não dentro de alguns anos. Mas, no ponto de vista nosso, da Anatel, ela é a que melhor atende a sociedade brasileira hoje, porque ela traz, primeiro, uma competição mais ferrenha, praticamente imediata, porque nós podemos colocar mais três empresas de celular. Existem já observações de que talvez o Brasil não comporte tudo isso, mas isso é o futuro que vai dizer. Então, nós podemos trazer uma competição mais rápida e nós preservamos a faixa de 1.9 para a famosa 3G, para o IMT2000, que é o futuro das comunicações móveis. Essa faixa 3G é a faixa que deve ser a primeira a entrar no mundo dentro de alguns anos com o 3G, quer dizer, que é o celular, então, que faz tudo, o celular maravilhoso e tudo isso. E essa faixa de 3G, se a gente utilizasse o 1.9, nós estaríamos, certamente, atrasando a implantação do 3G no Brasil. As empresas de telefonia móvel estão questionando aí o elevado custo da cobrança da taxa de fiscalização, o FISTEL. A Anatel pode fazer alguma coisa para reduzir esse custo? A Anatel aplica os valores que estão na lei de 97, da Lei Geral de Telecomunicações. E esses valores foram fixados em lei, quer dizer, são valores que estão na lei, e a Anatel, ela não pode alterar a cobrança desses valores. Ela está aqui para cumprir a lei. As empresas alegam que um dos pontos, dos itens do custo da ligação é a taxa de interconexão. O quanto a operadora de telefonia celular paga a empresa de telefonia fixa para completar aquela ligação. E elas dizem que a taxa de interconexão praticada no Brasil é a mais alta do mundo, e ela foi estabelecida pelo governo. O senhor confirma isso? Não, não é verdade. Não é a mais alta do mundo. A taxa de interconexão local, ela não é uma taxa baixa, mas ela é uma taxa hoje por volta de, se não me engano, 6 centavos, que dá pouco menos de 4 centavos de dólar. Na parte das fixas, nós não temos como mexer isso, porque isso está estabelecido nos contratos de concessão. Agora, elas terão uma redução, essas taxas terão uma redução com índice de produtividade a partir do ano que vem. Redução pequena, mas é uma redução. Agora, esses são valores máximos fixados no contrato. As empresas em negociações entre elas podem estabelecer e podem praticar valores menores, descontos por volume, por fidelidade, ou qualquer coisa que elas se fixem nisso aí. As empresas de telefonia móvel também reclamam da alta tributação no setor. A Anatel pode fazer alguma coisa para diminuir esses custos também? É, isso é que eu tinha comentado inicialmente. Quer dizer, a Anatel está terminando, nós já fizemos uma primeira rodada de um estudo sobre o impacto da alíquota de ICMS em cima dos serviços de telecomunicações. E nós temos um exemplo claro de fuga de receita. Quer dizer, quando o ICMS internacional subiu de um valor de 13% para 25% por dentro, quer dizer, que são valores mais quando você considera a cobrança real do imposto, houve um aumento muito grande de chamadas de callback que pagam simplesmente zero de ICMS. Muito bem, recebemos aqui em nossos estúdios o vice-presidente da Anatel, Luiz Francisco Ferroni, e a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, esteve comigo aqui conduzindo essa entrevista. Muito obrigado, Ferroni, pela sua presença. Obrigado, Elvira. Então, até a próxima semana com mais um Tele Brasil TV. Boa noite. 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 Boa noite.